Ser dinheiro Teỏ Matai, 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 Matai Cheguei, olhei, virou, olha Mantém, 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 mantém Mantém, 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 mantém Me traz mais cem notas, amém Cheguei, olhei, virou Porque eu tô flexível, cast infinito Eu faço o que eu quero, não é impossível Se ela vem com as amiguinhas de mais serra Eu vou mostrar meu relógio e tu vai saber o que ela quer Enchei tudo de selim, não se aguentou no boldim Quer, mas não quer dar pra mim, só vem que eu tô tranquilo Só te mandar fende pra mim, quero grifo e magela pra mim Eu sou uma bolsa nova da selim, com amor de lente no dentinho Depois tudo bom Mantém, 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 mantém Vem mais, mais, vem Me traz mais cem Cheguei, olhei, virou Porque Mantém, 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 mantém Mantém, 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 mantém Me traz mais cem notas, amém Cheguei, olhei, virou Mantém Mantém, 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 mantém Vem mais, mais, vem Me traz mais cem Cheguei, olhei, virou Já deu toque no Abai Faz um feat pra essa gata que ela gasta dinheiro demais Só pra você não dar rabo Ela me monta e eu não sou um touro Me faz sorrir como ninguém faz Me pediu pra eu levar ela, não vi outro Pra ela sorrir 50 carros mais Dar uma sem limpa Hoje eu quero meter gasolina Toma no gelo e cajuína Eu vou jogar água na piscina Tudo pela mar Tá comprando tudo no mundo, não quero ir mais Pesoura da peste Um só na rede, o piso do meu nó E ela ainda tá querendo mais Mantém, 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 mantém Vem mais, mais, vem Me traz mais cem Cheguei, olhei, virou Foi cem Mantém, 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 mantém Me traz mais cem Notas, amém Cheguei, olhei, virou Foi cem Tudo pela mar Tudo pela mar Tudo pela bar Tudo pela bar Yeah Amém.